E aí galera, tudo beleza? Vocês viram que eu publiquei o unboxing e as primeiras impressões do LG X Power apenas alguns dias atrás Mas depois que eu publiquei esse unboxing e as primeiras impressões, muita gente comentou pedindo logo análise Então acelerei o processo e é o que vocês conferem agora, a análise completa do LG X Power E eu não quero ninguém comentando aqui dizendo que eu pareço com o Gabriel Jesus ou com o Nego do Borel Senão eu vou apagar os comentários todos, não, mentira Gabriel, pode comentar à vontade E vamos conferir essa análise e ver o que esse celular pode fazer O LG X Power tem a palavra poder em seu nome porque tem um tanque de energia com capacidade de 4000 mAh Que é a maior capacidade para essa classe de telefone Começamos a análise falando da bateria porque é o principal destaque dele Os poucos dias que veio utilizando percebi o quanto essa bateria rende, viu? E sinceramente, em consumo de bateria este é o melhor que eu já vi Sem falar que ainda possui tecnologia para ser recarregado rapidamente Ideal para aqueles momentos que você está na correria e precisa dar uma carga rápida antes de sair de casa A parte traseira do telefone tem uma textura para passar aquela sensação de que o aparelho vai se manter firme em suas mãos Mas essa textura não impede do celular escorregar em suas mãos Comparado ao K10, essa textura é bem mais suave Ela é construída em plástico, claro Mas diferente do K10, esse aqui não tem os botões de controle e volume e botão liga e desliga na parte traseira A LG optou por mantê-los na lateral do dispositivo Há quem goste e há quem não goste A espessura é o ideal para esse telefone, não é nem muito fino nem muito grosso A propósito, as bordas tem duas linhas metalizadas que contornam as laterais e dão um ar de bom acabamento Gostei disso A tela que também faz parte da construção, traz um display 5.3 IPS HD Tamanho ideal para mim e semelhante ao do seu irmão K10 Mas o acabamento é diferente do K10, pois não é composto pelo novo acabamento 2.5D Tem a clássica proteção anti-risco Gurel S3 Mas que não vai impedir da tela arranhar ou quebrar em eventuais quedas A exibição de imagem nesse display é razoável Levando em conta que a resolução é HD, não se pode esperar muito dele Mas o conteúdo exibido mostra detalhes nítidos e com um bom nível de contraste Ele não tem bateria removível, por isso a lateral dele há um slot para cartão SIM E um cartão de memória que pode ser removido pela chavinha que vem dentro da caixa de compra Quando se trata de poder de processamento, o aparelho está equipado com o processador da MediaTek MT6735 Octa-Core Cotex A53 64-bits Com frequência de 1.30 GHz O modelo é um pouco inferior se comparado ao K10, porém tem uma frequência um pouco acima Além disso, se o K10 já se dá bem com o auxílio de apenas 1 GB de memória RAM O X-Power traz o dobro disso, sendo 2 GB de memória RAM que deve continuar o legado de bom desempenho que apresenta o seu irmão E foi justamente o que notamos em nossos testes Então como é a experiência do uso diário? Bom, como ele já vem com o Android Marshmallow, ele tem sim um desempenho que podemos considerar bom Com 2 GB de memória RAM, um processador mediano, ele dá conta de tudo Até mesmo de rodar Need for Speed Monster Wanted sem engasgos Mas não nos limitamos a testar apenas esse jogo Houve aí muitas reclamações de executar Lara Croft Rake Room em aparência desse nível Por isso testamos esse jogo nele E os resultados foram bons Não apresentando quaisquer engasgos também A propósito, adoro jogar esse título Ainda forcei um pouco mais, deixando 2 jogos em execução ao mesmo tempo Foram alguns apps E fiquei transitando entre um e outro E tudo se saiu favorável O software, por sua vez, é o Android Marshmallow, como já mencionamos Que embala a interface personalizada da LG Com novas alterações aqui e ali Ela te proporciona uma experiência suave A versão do sistema traz mais facilidades de uso por meio de um menu simplificado intuitivo Além de uma performance de interface gráfica utilizando elementos 2D Que não onera no processador Permitindo priorizar as tarefas do usuário, não do sistema operacional O que é incrivelmente interessante Deve ser por isso que ele se sai bem no desempenho Assim como o K10 A central de notificações ou a central de ações Tem uma sutil alteração que lembra os aparelhos da Samsung Onde você pode acessar mais atalhos puxando da direita para a esquerda da tela Apesar de não haver muitos aplicativos desnecessários A fábrica incorporou ao menos 7 aplicativos dela Que são até aceitáveis De modo geral, a interface é bem organizada Com abas organizadas na seção de configurações, por exemplo O que torna mais fácil de encontrar os ajustes que procuramos Megapixels de uma câmera definitivamente não deve ser levado em consideração Assim como o K10 O X-Power é um exemplo clássico disso Mesmo com a câmera principal de 13 megapixels Com foco em objetos relativamente estável Ao salvar imagens veremos resultados nada surpreendentes Especialmente se forem capturadas em ambientes com pouca luz Os resultados são realmente ruins em ambientes com baixa iluminação Só na luz do dia é que a câmera realmente consegue fazer boas fotos Mas que ainda assim os detalhes de reprodução de cores é relativamente baixo A interface do aplicativo, no entanto, é bastante familiar Porém, não há configurações extras como HDR e apenas panorama Portanto, recursos básicos fazem falta aqui Por outro lado, o aparelho entrega outros recursos extras Tais como Quick Selfie Abra a mão frente à câmera para capturar automaticamente uma foto E o modo por voz que você diz uma certa palavra para a foto ser capturada Virtual Flash Facilita na hora de fazer selfies em ambientes com pouca iluminação A câmera frontal luta para se concentrar nas capturas Isso é, o foco é um pouco ruim Ele vem com um modo embelezamento interessante para alguns momentos Os vídeos podem ser capturados em resolução HD Fiz um teste e o resultado foi um tanto favorável como você pode ver aí no vídeo Bom, como falamos no início do vídeo Aqui é onde ele recebeu um grande destaque Com tanta capacidade na bateria É possível utilizar o aparelho moderadamente por dois dias seguidos tranquilamente Ou quem sabe até três dias Isso vai depender muito do seu uso E realmente fiquei gamado com o consumo de energia que esse telefone oferece Portanto, se você procura um telefone nesse nível E que tenha uma boa otimização de consumo de carga Este é a melhor opção para você Bom, tá aí, vocês conferiram a análise completa do LG X Power Vocês viram que o aparelho não tem nada de mais O principal destaque dele está na drenagem da bateria Esse celular realmente foi feito para aquelas pessoas que procuram um aparelho entre R$ 600 e R$ 700 Ele está ali na faixa do entrada intermediário Na verdade, hoje em dia, ninguém sabe definir o nível do smartphone Porque esse daqui, não sei se é de entrada, eu não sei se é intermediário Eu realmente não sei Está ali entre o de entrada e o intermediário Mas enfim Então é isso É um aparelho bem acessível E que é voltado para aquelas pessoas que procuram um smartphone desse nível E que tem uma bateria que dure um pouco mais no normal Então é isso pessoal Não esquece de dar o like para fortalecer o canal e me ajudar E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí